Olá aluno do sétimo ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia. Estou aqui para a gente fazer mais uma aula de artes. Antes da gente começar, eu queria falar com vocês que a aula passada, vocês fizeram alguns exercícios, mas não fizeram todos, então hoje eu só vou corrigir aqueles que vocês fizeram, tá? De repente aconteceu algum tipo de dúvida, eu não sei o que foi, né? Mas assim, dentro da correção eu pedi que vocês fizessem alguns exercícios e aí eu estava perguntando e tudo, mas aí eu percebi que muitos disseram para mim, ah, eu já acabei, professora, mas no entanto não fizeram os exercícios. Então a proposta não é essa, a proposta é a gente fazer o exercício, tirar dúvida, ler, não fazer correndo. Então assim, é necessário que vocês façam e estejam comigo até o horário determinado, tá? A gente tem um horáriozinho para cumprir e vocês têm que ficar comigo até esse horário, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar corrigindo esse daqui falando sobre o Edgar Degas, tá? Falando sobre a bailarina, né? Bailarina de 14 anos. Então a página é 33, né? Faz a correção junto comigo. Observe novamente a imagem da escultura bailarina de 14 anos e você percebe nessa escultura alguma sugestão de movimento? Se caso afirmativo, em que detalhes da escultura você percebe isso? Então esse daí vocês fizeram, né? Foi tranquilo, não vi nenhuma dúvida assim aparente, né? Vocês colocaram a questão do pé da bailarina, certo? A questão das mãos também, a maneira como ela tá, né? Então eu ainda coloquei assim que ele usa na escultura, né? O fato da saia, né? De ser de pano e a fita, né? Do laço do cabelo. Então isso também dá a questão do movimento, essa sugestão do movimento, tanto a saia quanto o laço de fita também faz, tá bom? Então por favor, complete aí, por favor, na sua resposta, tá certo? Aí vimos os figurinos de balé, que eu tinha falado pra vocês, né? O movimento desse do balé. Falamos um pouco e fizemos esse exercício referente aos deficientes visuais, né? Que dançam também, fazem balé. E aí estava perguntando na página 37, de acordo com o texto, como os alunos cegos aprendem a dançar, né? E aí também foram certinho, fizeram certinho, dos que fizeram, responderam corretamente, né? As bailarinas cegas, do caso aí, aprendizado. Como é que elas aprendem a dançar? Elas começam a dançar com o toque, né? E aí o aluno de balé toca no corpo do professor ou em outro aluno, né? E tenta o quê? Entender e memorizar os movimentos, tá certo? E aí com o tempo, eles são apenas guiados pelos professores, tá? Na número 2, de que modo podemos relacionar o trabalho de Fernanda Bianchini com o trabalho desenvolvido por Ivaldo Bertazzo, né? Do primeiro tema, né? Do Bertazzo, aquele lá da Índia, né? Então, assim, qual é a diferença desse tipo de trabalho, né? Para aquele de lá? Então, assim, vamos pensar um pouquinho como é que o Ivaldo Bertazzo, né? O que ele fazia de diferente, né? Qual era a proposta dele? Ele tinha uma proposta social. Então, ele usava o quê? De pessoas, né? Normais, que não eram dançarinos profissionais, para poder envolver o espetáculo, certo? E a diferença em relacionar um com o outro é justamente isso, né? Tá certo? Foi? E aí a gente entra no tema 3, né? Dança contemporânea, que eu dei um iniciozinho do que é essa dança contemporânea. Eu falei para vocês que dança, né? Que a dança contemporânea, ela é muito diferente de uma dança tradicional. A dança tradicional, nós temos o coreógrafo, ele cria a dança, né? E a gente, que é o dançarino, né? A gente executa os movimentos. Então, ali cria a dança e nós executamos o movimento. A dança contemporânea, durante um tempo, né? Eu falei para vocês que ela é diferente, porque ela está ligada, não, a esses passos pré-existentes, né? Para a gente poder executar. Ela está ligada a um tema, a uma ideia, a uma interpretação, né? Tem toda uma relação cênica, certo? E outro diferencial dela é que os próprios criadores, né? Eles também são intérpretes, eles também podem estar dentro do espetáculo. E aí eu coloquei aqui para vocês, eu vou dar só uma viradinha para vocês poderem enxergar o quadro, tá? Eu coloquei aqui, continuação do tema, tá? De hoje. E aí eu coloquei assim, intérprete e criador. Intérprete e criador é justamente isso que eu estou falando para vocês. É o profissional que cria e executa os movimentos da dança, assim como o João Paulo Gróis, que está mostrando aí, né? O João Paulo Gróis, ele fala justamente dele, né? E de um espetáculo do qual ele criou, que é o Crivo. Eu acho que é isso mesmo. O Crivo. Deixa eu dar uma olhadinha. É, o Crivo. Esse, o Crivo, né? São, é um espetáculo, né? Que tem várias histórias do João Guimarães Rosa. E esse tipo de obra que o João Guimarães Rosa conta, né? Essas histórias. E aí, aqui está falando até uma delas que eu pedi que vocês fizessem, né? Que é a terceira margem do Rio. É uma história do Guimarães Rosa. Ele fala justamente dessa vida nordestina, que é difícil, né? É uma vida difícil. Falando do sertão e tudo mais. E aí, eu gostaria que vocês fizessem na aula de hoje. Quem já fez, conseguiu fazer semana passada? Então, a gente, no iniciozinho da aula, a gente já faz a correção dessa página, tá? Da 42. Então, aí a gente consegue fazer. Vocês vão ver que o linguajar do texto, ele é diferente, tá? Então, assim, é justamente ressaltando essa vida do sertão. Então, são essas pessoas. Por isso que o linguajar é diferente, tá certo? E aí, a gente vai ver, nas próximas páginas, a luz como um elemento essencial para essa dança contemporânea. Essa luz, ela vai, na verdade, transmitir sensações, certo? Então, assim, ela vai ser extremamente importante. E aí, a gente vai ver que, na verdade, ela vai estar nesse, no espetáculo do João Paulo Gróis, que é o Grivo, né? Ele vai estar mostrando. Vocês vão ver que tem uma fotografia da parte cênica, tá? Vocês vão ter, vão fazer o exercício, vai estar perguntando lá, de fato, o que que essa luz está transmitindo? Qual é a sensação que essa luz passa para vocês? E aí, vocês vão ver, vão lá colocar qual é a sensação, tá? E vai mostrar, na verdade, que ela não é só importante nessa questão da dança contemporânea, mas ela é tão importante no teatro ou em qualquer espetáculo, né? Aí, ele coloca o teatro e coloca na questão da música também, né? Então, no teatro, mostra até um teatro de três palhaças que são engolidas por baleias, certo? E aí, elas conseguem, eles conseguem fazer com uma luz azul, parecendo que venha a ser a barriga dessa baleia, tá? Outra questão também, falando sobre esse capítulo, ele, na verdade, ele é o fechamento dessa dança, né? A gente inicia falando de vários tipos de dança, a gente fala sobre a história da dança, uma evolução que essa dança teve, né? Falamos de danças populares, falamos de danças importantes, né? Assim como o balé, e agora a gente chega numa dança mais atual, uma dança contemporânea, tá certo? Então, dentro desse fechamento, a gente vai fazer a parte da página 47 para organizar todo esse pensamento diante dos três temas que vimos durante esse bimestre, tá certo? Então, a página 47 é muito importante a gente fazer na aula de hoje, tá? A gente tem que corrigir, tá certo? Sem correr, tá? Para a gente poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, eu conto com vocês, com a colaboração da 702, para poder fazer os exercícios, tá certo? E eu, tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo no chat, tá bom? Um beijinho, a gente se vê em breve.